Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui na Avenida da República, Vila Nova de Gaia. O motivo desse vídeo é falar sobre mais uma forma de legalização em Portugal. Não vale a pena estar ilegal aqui no país e, portanto, eu estou trazendo conteúdos que te orientam e te ajudam a se legalizar em Portugal. E hoje eu estou indo visitar a Escola Prepara Portugal, que oferece uma condição de você tirar a sua autorização de residência através dos estudos, através de cursos profissionalizantes. E eu vou te mostrar tudo e ainda vou te mostrar a escola. Olha que coisa boa. Vem comigo! Olha só, já estamos chegando. Logo mais ali à frente, como eu mencionei, é o Jardim do Morro, certo? Do lado do Jardim do Morro, gente. E aqui, nesse prédio aqui, funciona a Escola Prepara Portugal. Então vamos lá, vamos visitar agora a escola e vamos ver a estrutura da escola. Olha só, Time to Work é o nome da torre. Aqui já tenho o viso aqui, já estou autorizado a entrar. Olha só. Olá, boa tarde. Já é boa tarde, meio-dia, né? Obrigado, Arthur. Esse é o Arthur. Olá, Arthur. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui são as meninas. Quem é? É a... a Bruna e a Carolina. Com elas que você vai falar quando você ligar, buscando informações sobre matrícula na Escola Prepara Portugal. E outra coisa que eu não tinha falado, mas você que mora em Famalicão, Braga, por ali, quiser vir presencialmente aqui, fala comigo no direct que eu faço questão de vir com você aqui fazer a sua matrícula na Escola, tá certo? E Arthur, queria ver a Escola, queria mostrar a Escola para o pessoal, tá certo? Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar falar baixo para não atrapalhar muito aqui. Mas não começou as aulas ainda, né? Ainda não. As aulas nos iniciam no final desse mês, certo? E lembrando que as aulas, elas são agendadas mediante a disponibilidade dos nossos alunos. Então, essa é uma das aulas de formação, onde o aluno, ele pode agendar mediante, né, a disponibilidade, como eu disse, para que ele possa se organizar e conseguir cumprir as aulas presenciais de acordo aí com... intercalar de acordo aí com a disponibilidade entre trabalho e os estudos. É aquilo que eu falei para você, gente. A Escola Prepara em Portugal, ela foi pensada para o imigrante, né, Arthur? Porque sabe que o imigrante tem que trabalhar, sabe que o imigrante tem uma vida corrida. E aí, pensou nesse horário de aulas que a gente pode gerenciar na melhor maneira. E olha só, gente, que vista maravilhosa. Aqui é Vila Nova de Gaia. Ali é o Rio Douro, né? Exatamente. Uma das vistas mais bonitas aqui de Portugal. Isso no final de tarde aqui é muito lindo, gente. Eu digo porque eu estava aqui em um evento que teve no final da tarde e foi muito bacana, muito legal. E é muito bom. A gente não cansa de olhar. É perigoso você vir estudar aqui e ficar desatento com a aula, olhando para a paisagem. Mas não faça isso. A gente vai fechar para não acontecer isso. Não, brincadeira. Mas sim, a estrutura, eu estou impressionado, Arthur, com a estrutura aqui muito boa. Além de estar tudo nos conformes, eles ainda estão organizando mais. Vamos ver mais um pouquinho aqui da escola. É verdade que tem um refeitório aqui, uma cozinha? Tem um espaço aqui onde os alunos também podem comprar os seus snacks, um café. Uma forma também de fazer com que eles possam, durante os estudos, ter um pequeno intervalo, um espaço aqui para que eles possam conviver. Olha só, gente. Olha a estrutura da escola que você vai estudar, da escola que você vai se legalizar em Portugal. Casa de banho ali, o banheiro, muito bem organizado. E outra coisa que você precisa saber aqui na Escola Prepara Portugal é que, se você mora em Lisboa... Lisboa, Lisboa, ou se você mora em Braga, se você mora em uma dessas regiões, você nem precisa vir para o porto. Fica muito mais fácil ainda para você. Então, liga para cá, fala com a Bruna ou com a Carol, que você vai saber mais informações sobre isso. Sim, Arthur. As dúvidas que o pessoal mais tem aqui, como é que funciona essa questão de tirar o documento através do estudo? Através do curso, de estudar em Portugal. Dá mesmo para ser legalizar em Portugal através do estudo? Claro, dá sim. Bom, é uma dúvida que muitas pessoas têm. E, diante de alguns acordos existentes entre Brasil e Portugal, a gente tem hoje o artigo 92, que permite que as pessoas solicitem autorização de residência por meio dos estudos. Então, os nossos cursos profissionais se enquadram no artigo 92. Então, dá sim para que as pessoas possam se profissionalizar, estudar e se legalizar ali em Portugal. E essa notícia, gente, você não tem noção do quanto essa notícia é maravilhosa para aquelas pessoas que já estão em Portugal, que não conseguiram tirar a manifestação de interesse? Até parece que a Escola Prepara Portugal estava prevendo que isso poderia acontecer, né? É porque a manifestação de interesse acabou em junho, mas a escola já vem sendo preparada há muito tempo, né? Exato. Não é? Dá a impressão de que acabou a manifestação, vamos criar uma escola. Não, foi bem... É bem burocrático. Exato, é um processo de regulamentação que demora um certo tempo, até porque nós temos a certificação da adjunct, então para obter essas certificações é um processo bastante demorado, é um processo que exige muitos detalhes, mas, né, infelizmente algumas coisas acontecem, né, como a manifestação de interesse chegou ao fim, mas a escola é uma oportunidade, claro, para que essas pessoas que não conseguiram se regularizar consigam solicitar autorização de residência por estudos, e também é uma oportunidade para que muitas pessoas que estão aqui e não conseguem ter acesso às escolas, aos cursos, saibam o quanto o nosso processo é facilitador para que essas pessoas se preparem para o mercado de trabalho e se regularizem diante aí dessa situação após a manifestação de interesse ter chegado ao fim. Legal, Arthur. E essa novidade bacana da escola atingiu, enchei dois públicos que eu vou citar aqui para você. Porque, um, são aquelas pessoas que já estão em Portugal, que não conseguiram o documento e estão aí batalhando para se legalizar, e o outro público são aquelas pessoas que estão ainda no Brasil se preparando para vir para Portugal. A pergunta é, a escola atende esses dois tipos de público, tanto no Brasil quanto em Portugal? Tanto para você que está aqui em Portugal e que ainda não conseguiu se regularizar, o momento é esse, para que você garanta a sua vaga, faça a sua matrícula e solicite a sua autorização de residência. E para você que está no Brasil e se planeja vir para Portugal, é uma oportunidade para que você venha através do visto de estudos e para que você possa se capacitar ao chegar no país e através dessa capacitação ter maiores oportunidades para o mercado de trabalho. E a questão que você falou da escola ser inscrita no Diget, eu vi alguns seguidores falando comigo, olha, José, eu encontrei esse curso muito mais barato, eu vou fazer isso para me legalizar. Só que aí eu fui verificar e a escola não tinha essa condição. Então, tem que olhar isso, não é qualquer curso que você vai fazer pela internet que vai te dar a condição de ter a tão sonhada carta de aceite. Exatamente. O que é a carta de aceite? Só para as pessoas entenderem melhor. Para quem tem dúvidas em relação à questão de documentação, a partir do momento em que esse aluno se matricula na escola, ele recebe após 15 dias a sua carta de aceite, que é um documento que informa que esse aluno está matriculado em nossa instituição e esse documento é o que você utiliza para solicitar a sua autorização de residência aqui em Portugal ou para quem está no Brasil, é um dos documentos que você aplica para o visto de estudos. Legal. E uma coisa que também muita gente me pergunta é sobre o pagamento. Eu estou no Brasil, eu posso pagar em real? Ou eu estou em Portugal, eu posso pagar em euro e posso pagar em real também? Porque tem gente que está em Portugal, mas ainda continua recebendo dinheiro do Brasil. Então, ela consegue pagar nas duas moedas? Como é que funciona essa parte? Sim, a nossa escola tem formas de pagamento que são facilitadas, tanto em euro quanto em real, para que essas pessoas tenham esse planejamento financeiro e consigam concluir aqui a sua matrícula. Então, gente, a escola Prepara em Portugal foi pensada para imigrante. Eu me surpreendi quando eu vim no evento, que o Igor mostrou ali todas as condições e eu me identifiquei muito, porque eu já estou legalizado, graças a Deus eu já tenho minha residência, eu vim como visto de procura de trabalho, mas eu me identifiquei porque a gente vê ali no dia a dia, conversa com muitas pessoas que estão preocupadas, tem horas que saem uma notícia na televisão, que a polícia votou, foi deportado, e aí fica todo mundo perguntando, mas aqui está a solução, gente. A escola Prepara em Portugal, você vai se profissionalizar, vai entrar no mercado de trabalho, vai ter uma profissão e vai ter a chance de tirar o seu documento. Exatamente. E ter oportunidade melhor que essa. É isso, mais alguma coisa? Venha se matricular. Venha se matricular. É isso, gente. Olha, quem está em Portugal vai vir aqui diretamente na escola ou por telefone também, né? Exato. Nossa equipe está aqui preparada para os atendimentos, seja telefone, seja whatsapp, para concluir o seu processo de matrícula. Então, isso também acontece de forma online, né? Através aí das nossas redes de comunicação. Então, é uma forma também de facilitar as pessoas que não estão aqui presentes na cidade do Porto. É isso aí. O contato vai estar na descrição desse vídeo ou lá na bio do Instagram. Você vai falar direto com o atendente. Não é um robô que vai atender, não é nada. Você vai falar direto com a pessoa que vai te informar melhor sobre os cursos que tem. Eu vou deixar também na descrição os cursos que no momento estão disponíveis. Mas vai ter ainda muito mais, né? Tem muita coisa sendo preparada aí. muita coisa acontecendo nos bastidores, gente. E a gente não sabe. Quando é que eu ia imaginar, quando aquela manifestação de interesse acabou, que ia aparecer uma escola com essas condições? Nunca que eu ia imaginar isso. Mas eles pensaram. E está aqui, ó. É real. É só vir aqui. Fala no WhatsApp com eles que a sua legalização vai sair. Não é isso, Alisson? Exatamente. Vem aí para preparar Portugal. Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigado, Arthur, pela disponibilidade. Pela disponibilidade de nos prestar esse esclarecimento. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Esperamos com vocês, hein? Até já. Vem morar em Portugal. Planejamento é o diferencial. Vamos te mostrar na nossa companhia. Com dicas e risadas, tudo vai ficar legal. Vem descobrir os segredos de Portugal. Tchau. 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 Obrigado.